Beleza, vamos fazer aqui o evento sazonal, vamos ver o que nós temos aqui. Beleza, a gente vai pegar o carro da Volkswagen Elétrico, né? E esse Renault Clio aqui, 2003, carro bonito, cara. Vamos começar aqui pelos mais fáceis, esse aqui de tirar foto. Tira uma foto do seu carro no qual o viaduto aparece. Eu sei que viaduto é esse, peraí, vamos lá. Fica bem aqui, gente, ó. Deixa eu só desativar tudo aqui, colocar só os eventos sazonais. Fica bem aqui, ó. Perto desse evento de exibição. Aqui em cima. Vamos tirar a foto aqui. O viaduto tem que aparecer. Beleza, easy. Vamos ver o próximo aqui, qual que é. Esse aqui é evento online. Vamos fazer esse evento aqui, né? Aqui, ó. Estava reparando nas suas descrições da Twitch em Gamingo Setup que você não citou a sua cadeira de Opala 4CC, também conhecida como cadeira de cobrador de ônibus, para os íntimos. Essa cadeira aqui não é cadeira de Opala, nem cadeira de cobrador de ônibus, não. Bora entrar aqui no evento. Vamos entrar aqui, gente, nesse evento aqui maravilhoso. Bora, bora fazer aqui essa corrida aqui na terra. Ô, coisa boa. Pelo menos o carro é, né? Esse carro aqui parece ser mais estável do que aquele táxi. Eu não tô lembrado desse traçado aqui, não. Vai. Checkpoint? Ah, é porque tem um evento do rover, né? Que é... Que não tem checkpoint e ele sai por ali. Esse aqui é assim mesmo. Bora. Troquei minha internet, agora 100 megas de upload, hein? Eita, coisa boa. Rapaz, esse trem aí é muito rápido. Bora, bora. Desse jeito aqui não vai dar, não. Tá com 100 milibits, mas já está chorando para o trem. Mugná. Hum. Esse trem aqui tá andando demais, tá muito rápido. Vamos usar atalho aqui, né? O check tá lá do outro lado? Esse trem aí é a tração traseira, certeza. Hum. Tá com o motor do Brian. Bora, bora. Bora. Olha esse trem, gente. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Ah, não existe isso não. Epa, peraí. Eu tô do lado certo. Ah, tô. Freia. Esse trem, além dele causar terremoto, ele tira o freio do seu carro. A tremedeira que ele dá. É um trem que causa terremoto. Não, imagina o cara morar numa cidade dessa aqui. Toda vez que o trem passa aqui, dá essa tremedeira. Gente, não é. Precisa dessa tremedeira? Não. Bora. Carro é bom. Carro é bom. Dá pra fazer esse aqui de boa. Esse aqui vai dar... É só um will spin, né? E os pontos. Will spin. Vamos ver aqui o próximo. Ah, aqui os fáceis, né? Esse aqui... Ah, eu já sei até onde é isso aqui, ó. Essa placa de perigo aqui. Bora. Bora. Nossa, eu pulei mal. Tomara que... Ah, deu certo. Boa. Configuração desse carro aqui tá compartilhada. Carro top pra corrida na classe C1. Top, top. Qual o próximo aqui? Vamos fazer essa área de velocidade aqui. Tem que passar aqui com a média de 240. Beleza. Bora de back mono. Jules. Valeu. Opa. Back mono é bom. Esse carro aqui é bom na classe S2, tá? Back mono. Back mono. Show de boela. A turnagem do back mono tá compartilhada, viu? Vamos ver aqui a loja do Forza Tom, cara, que eu esqueci. Uh! Ah, véi. Outro carro, né? Ué, esse aqui não vai dar de prêmio num evento aí? No pro na semana que vem? Ué, ele tá aqui, ué. Esse carro aqui, todo mundo pede... Muka, Huniga, Huniga. Mano, é igual o Rimac, né? Vai ter gente que não vai pegar. Velho, esse carro aqui pega. Esse carro, pelo amor... 999. Vai ter que ter pontos, viu? Bichão é caro, hein? 999. Caraca, véi. Uh! Quem acabou de chegar no Horizon, lamento. Não vai dar, não. Esse aqui, cara, não compensa, não. Porque esse carro aqui, ele vai dar de prêmio no evento sazonal da próxima. O próximo evento, né, não? Beleza, gente. Vamos ver aqui o próximo. Esse aqui, ó. É, esse aqui é uma... Ixi, eu até... Tem que passar aqui 381? Eu nem lembro que carro eu passei aqui a 381. Vamos lá. Ah, o Rimac dá conta, né? Vamos pegar aqui, ó. Bora com essa... Esse carro aqui é uma opção pra quem não tem o Rimac, né? Que eu tenho certeza que um monte de gente não vai ter o Rimac. Um monte de gente não vai conseguir pegar o Huniga RS200 também. Essa tonagem aqui é do DJ Lime. É só escrever, gente. DJ DJ espaço LIME. Pronto. Pegou a tonagem do cara. Ah, deixa eu ver. Vamos ver o próximo aqui. Agora são as corridas, né? Beleza, velho. Não tem nenhuma corrida de cross aqui. Ainda bem, né? Ah, vamos fazer essa corrida aqui pra pegar esse Porsche 906. Carro muito bom, viu? Apelão classe S2. Vamos lá. Bora entrar aqui no evento. Classe A. Gente, são três eventos. Tá vendo? Um, dois, três. Tem que fazer os três eventos. Se fazer só um e pular pra outro evento, vai perder e vai ter que começar tudo de novo. Então tem que fazer os três eventos que tem um ícone branco. Tem duas opções de carros aqui. Alfa Romeo TZ2, que é muito bom. E o Ford GT40, que é do celeiro também, que é muito bom. Eu vou de TZ2. Bora correr aqui. Ai, ai, gente. Esse aqui é bom ver esse carro na classe A. Nossa. É o terror. Ué, só tem GT40 aqui. Enfileirado. Vambora. Acelera. Bom que esse carrinho anda bem. A gente vai terminar rapidinho esse evento aqui. Tem que fazer as três corridas da categoria desse carro aqui. Eu vejo que tem um pessoal... É todo mundo fazer assim. Eu fazia, né? Eu fazia só uma corrida e pulava pra outro evento. Aí nunca concluía. Então tem que abrir o mapa, apertar o botão RB. E deixar ativado só os eventos sazonais. Valeu, Dudu. Bora. Depois eu vou configurar a minha... Fala, Renan. Depois eu vou configurar a minha live pra ficar mais... Mais leve. Pra ver se eu consigo jogar outros jogos de boa. Eu tava querendo treinar em Suzuka lá no Forza 7, mas... Nossa, é correria. Já começou a falar das mulher? Pelo amor de Deus. Toma vergonha nessa sua cara, rapaz. Fica falando em mamar aí. Já já você fala que mamava outra coisa. E aí sobra pra você a... Quem avisa, amigo, é... Sai fora, rapaz. Oxi. Conversa fiada essa. Tô falando nada aqui. Mal de boa. Quem é que tá falando de mulher aqui? Ninguém. Bora, bora. Perdi até a concentração aqui. O fio da miada. Ah, é, né? Tem que fazer os três eventos da categoria desse carro aqui, viu? Concluímos o evento. Olha só, ganhamos o Porsche Apelão Classe S1. Tem tunagem dele. Olha só, gente. Completamos 50% só de fazer aquele evento lá. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Lamborghini Diablo GTR. Carro top, hein? E o Renault Clio. Sempre buga. Esse trem sempre buga pra mim, né? Depois que eu vou pro computador, começou a dar esse trem, velho. Show de bola. Vamos fazer agora aqui. Vamos fazer esse evento aqui pra gente ganhar uma roupa de alienígena. Pelo menos é classe S1, né? Vamos lá. Vamos entrar aqui no evento. Nossa, GT. Aí é top. Ó, tem um. Dois. Três. Tem que fazer os três eventos dessa categoria. Olha só. Tem o Aston de DLC compartilhado. O One 77 compartilhado. Todos esses aqui estão com a tunagem compartilhada, tá? Eu vou com esse aqui. Vamos lá. A gente está fazendo aqui os eventos sazonais do Forza Horizon pra gente ganhar alguns carros. Nossa, velho. Esse carro aqui é bonito, viu? Esse aqui é bonito. Salve. Tamo junto. Agora a Aston Martin. Dá licença, Mercedes. Corrida de rua tem que prestar atenção, né? Porque tem muito NPC. Ó. Tem que tomar cuidado. Esse Aston aqui é bonito. Eu gosto do antiguinho também. Acho muito bonito. Essa Mercedes aí na frente, ela compartilha o mesmo motor e a mesma plataforma com esse carro aqui. Agora eu não sei se esse é... Eu acho que não é essa aí, não. Essa aí é a MG GT, né? Eu acho que o motor é um pouquinho melhor. Obrigado pelos bits, meu querido. Obrigadão, viu? Agora não dá pra olhar aí porque eu ajeitar aqui. Só um minutinho. Salvando, salvando. Nossa, a corrida de rua é louco demais. Eu gosto. Dá uma diferenciada. Depois eu quero pesquisar uns carrinhos tração traseira na classe A. Deve ser mais fácil de controlar do que na classe S2, S1. Na classe S2 parece ser fácil também controlar os carros. Nossa, isso é um prazer. Opa! Obrigado! 120 matar. Beleza. Evento concluído. Ganhamos a roupa de E.T. Pelo amor de Deus. Forza. Não faz sentido. Qual que é o próximo aqui? É uma corrida, né? Ah, aqui a gente vai ganhar o carro novo, né? Fire Braid. É isso o nome dele? Fire Braid? Classe A. Vamos lá. Bora entrar aqui no evento. Ó, tô vendo um corvete ali. Três corridas. Uma, duas, três. Ó, mano. Tem esse Mustang aqui. Tem um Torana aqui. E tem esse corvete aqui compartilhado. Eu vou de mustangueira. Beleza. Esse aqui tá com a tunagem compartilhada. Acelera. Ó o novo ali. Uai, por quê? Ah, é. Porque ele é classe B, né? Eita, o pessoal aqui tá brabo. Uai, esse carro aqui é... Carro estranho. Esse carro aqui na minha frente. Olha a largura do pneu desse carro. Bora. Do Koenigsegg? Ele é bom? Certeza que vai pedir pra colocar aerofólio do Fusen nesse Koenigsegg aí, hein? Fazer um Koenig... Tem aquele carro... Regera. Ah, mas o pessoal não entra com ele no modo online. Tem certeza que o carro é zoado, né? Um carro que não tem aceleração, velho. Estranho, né? É um carro elétrico, né? É híbrido. E não tem arrancada boa. Pois é. E não tem como mexer na relação de marcha do carro, né? Mesmo tendo uma marcha só. Vamos lá. Bora, Mustang. Morreu na cesta, hein? Morreu na cesta. Aumentar mais a aceleração desse carro. Evento concluído. Olha aí, ganhamos o Pontiac. Olha só, completamos aqui alguma coisa. Vamos ver. Há o bônus, né? Da série 80% da série 34. Ganhamos uma Ferrari, né? De bug. E ganhamos aqui o Trueno. Show de bola. A gente concluiu aqui, né? Os desafios ali. Agora a gente vai fazer o Forza Tom. Vamos ver aqui os desafios do Forza Tom. Primeiro, adquire pilote um Mini Cooper, né? Beleza. Pode pegar um usado, tá, gente? Não tem problema. Precisa comprar na loja um novo, não, tá? Mas eu acho que eu vou ter que comprar. Ah, não. Tem aqui, ó. Pegamos aqui. Essa tonagem aqui tá compartilhada. Ela é boa no Rally, classe A, viu? Vamos ver o próximo aqui. Vença dois eventos da série de Corrida na Terra. Beleza. Dois eventos da série de Corrida na Terra com o nosso Mini Cooper. É, então vamos fazer aquele esquema. Deixa eu apertar o RB aqui pra me ativar aqui, né? Deixa eu pegar uma Corrida na Terra aqui. Eu vou focar em Corrida de Circuito, né? Vamos lá aqui, ó. Gente, vamos fazer o esquema aqui, ó. Na Corrida de Rally. Entrou aqui, solo. Entra aqui em Eventos Personalizados. RB aqui. Você vai entrar no Em Alta pra você entrar nesse evento aqui, ó. Entrou, pegou o carro. Eu acho que esse carro aqui é do celeiro. Beleza, vamos lá. Tem que fazer isso aqui duas vezes, tá? Tem que fazer isso aqui duas vezes. Pô, o cara bota ali, né? Aqui, ó. Isso aqui é um bug que tem no jogo. Beleza, gente. Terminamos aqui o evento aqui, beleza. Vamos ver qual é o próximo desafio aqui agora. Vença dois eventos da série de Corrida de Estrada. Easy. Bora pegar aqui. Vai. Tem um circuito aqui. Vamos lá. Mesmo esquema. Solo. Eventos Personalizados. RB. Em Alta. Isso aqui, ó. Bora lá, gente. Eu tenho que fazer isso aqui duas vezes, né? Aqui, ó. Beleza. Duas vezes. Show de bola. Terminamos esse aqui. Olha, velho. Tá easy. Qual que é o próximo aqui, mano? Ganhe 75 mil pontos de habilidade no seu mini. Beleza. O que nós vamos fazer? Cara, eu gosto de fazer habilidade aqui, ó. Eu gosto de fazer habilidade aqui, porque eu fico pulando nos trens aqui doido. Não, tá muito easy, né? Esses eventos aqui. Bora lá. Vou ficar quebrando as coisas aqui, pulando até bater 75 mil pontos aí. Já deu já? Será? Ah, já deu, né? Vamos lá. É só ficar pulando aqui igual maluco, né? Que dá certo. 30 mil vezes 5,0. Pronto, completou. Olha lá, 80. 80% concluído. O que é, Lucas? Pegamos uma Lotus aqui, nada a ver. E a gente pegou o carro aqui elétrico. Deixa eu ver o que tem no Super 7 aqui. Uma roupa de frango, né? Pra quem é frango, quiser uma roupa aí. Deixa eu ver o que tem pra gente votar aqui no backstage. Deixa eu ver o que tem aqui. Meu Deus. Tem dois carros velhos aqui. Eu vou voltar nesse Impala aqui. Porque quanto menos é, pra mim melhor. Vai esse carro aqui. Show de bola. No canal já tem um vídeo falando dos carros aqui que compensa pegar, tá? Show de bola. Concluímos aqui o evento. Tá muito fácil esse aqui, viu? Música. Música. Música.